Fala galera, beleza aí? O Romerov aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui de Betterlands aqui no canal. Vocês estão gostando muito, eu estou ficando um pouco assustado com isso, que vocês estão extremamente viciados nesse jogo. De fato, é um jogo bem legal, um jogo bem divertido, mas eu realmente não esperava que vocês iriam gostar tanto desse jogo. Peço que você, por favor, galera, não se esqueça, pra que eu possa sempre continuar a postar vídeo pra vocês, e deixar o like, tá? O like de vocês é fundamental pra que a gente consiga ficar relevante, né, na comunidade de Betterlands. Tá tudo muito novo, muita gente fazendo vídeo aí, se a gente conseguir se destacar no meio dessa galera, isso seria muito importante pro canal, beleza? Deixa o likezão aí, e se você é novo no canal, tá chegando por esse vídeo, quer baixar o jogo, o link vai estar fixado no comentário. O cara é vindo ali, ó. Desculpa, pessoal. Fiquei um pouco tenso aqui. Tem um comentário aqui do vídeo, tá, rapaziada? Pra vocês baixarem, juntamente com o Discord, caso você queira encontrar amigos, pra estar brincando aí. E no Instagram, me siga no Instagram, isso é muito importante também. Tô com a metazinha do jogo, que é a SMG. Bem roubadinha, por sinal. Carregador estendido com 50 no Paint. Tomei de matar um jovem aqui. Garoteou. Caiu tremendo. Eu quero buscar logo o nível 7, pra que a gente possa estar, é... jogando só no TPP. No FPP, perdão. Deslogamos um amiguinho aqui também. Eu acho que esse cara, era o cara que a gente viu primeiro. Administração nem abriu ainda, cara. Os zagueirinhos devem estar por aqui. A minha coluna de armas sempre fica cheia. Mas, aparentemente, está vazio. Tem gente aqui, cara. Tá ligado aqui, que eu tô com muita coisa valiosa. Essa sniper aqui, tá muito requisitada aí, pela galera. Vou cruzar esse compound aqui. Ó, boa extração. Moleque, vai chover muito onde eu tô. Nossa, errei. O cara não morreu com o tiro de barnet, cara. Caraca. Cara, não morreu com o tiro desse, cara. O cara pra cá, mano. Fica ligado. Vou na outra lá, galera. Vou na outra lá, porque eu tenho muita coisa pra perder aqui. Muita coisa pra perder. Não sei se tem realmente o droppet bullet. Como que tá aí essa situação da sniper em si. Agora vou pegar um capacetezinho logo 3. Mas, na verdade, o jogo em si, ele começa a partir do nível 7, né, galera? Por enquanto, você não pode fazer muitas coisas. Será que é dentro do complexo? É. 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 Perdi essa extração, ó. Ah, não. Eu sei que eu tinha perdido essa extração. Mas, pô, fica muito exposto isso aqui, cara. A única coisa do game que eu não gostei é isso aqui. Não tem um cover, cara. Boa. Boa, boa, boa. Bom. É, moleque. E é isso aí, moleque, cara. Se você gostou e curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, tá? Ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem aí. Até a próxima. Valeu. Falou. Até mais. Fui. Fui. E aí Se inscreva no canal.